Fala pessoal, tudo bom? João Cesar da High Sales Digital Performance e hoje nós vamos trazer para você uma ferramenta sensacional, a gente chama aqui que é um canivete suíço porque ele tem muitas opções e pode automatizar muitos processos na sua empresa que é o Google Forms, legal? Bom, para você entrar e começar a utilizar o Google Forms você precisa de uma conta no Gmail então se você ainda não tem uma conta no Gmail, cria, só você procurar como criar uma conta no Gmail que é muito simples, muito fácil. Para você entrar no Google Forms, você digita aqui Google Forms e você entra aqui nessa opção do Google Forms, beleza? Bom, aqui você tem, então, cai em duas opções, ou você usa o Google Forms de uma forma pessoal mas dá para você utilizar para empresas também, ou você utiliza ele integrado com o G Suite que é uma série de ferramentas do Google e aqui você acaba conseguindo trabalhar com equipe tem algumas vantagens e alguns diferenciais, mas o pessoal que é gratuito já tem muita possibilidade já te dá muitas opções e eu acho que é bacana nós aqui utilizamos o pessoal porque realmente é uma ferramenta muito, muito, muito completa, tá? Então, assim, só para você ter uma ideia, o que você pode fazer com o Google Forms? Você pode automatizar, aqui a gente tem a automatização, por exemplo, de um processo de contratação então a gente faz um processo de contratação online aqui e a gente utiliza o Google Forms nas etapas da contratação se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, dá uma procurada no nosso canal aproveita e já se inscreve no nosso canal e procura o vídeo que é contratação do Dream Team, a gente dá várias dicas e a gente automatiza a contratação com o Google Forms a gente pode utilizar, por exemplo, a gente utiliza aqui para descobrir quem é o nosso público-alvo quem é a nossa persona com várias informações, solicitações de informação a gente utiliza também para coleta de briefing dos nossos serviços da nossa agência de marketing digital tanto o briefing quando a gente vai fazer campanhas do Google, Facebook quando a gente vai fazer campanhas, criação de websites, loja virtual campanhas para o nosso processo de vendas, de utilização do nosso inbound marketing e CRM então a gente utiliza diversas estratégias, por exemplo, uma das estratégias que a gente utiliza é que no momento da criação do briefing, a gente já coleta aqui várias informações para montar o nosso mapa de empatia e também o world map da nossa persona então junto do nosso briefing a gente já coloca essas perguntas para que a gente tenha mais informações do nosso persona o cliente acaba de contratar, a gente já manda o briefing para ele e no briefing a gente já tem essas perguntas quer ver uma outra coisa bem interessante, uma sacada muito legal que eu acho interessante de comentar? às vezes você vai fazer uma pesquisa do seu público-alvo, do seu persona ninguém gosta de responder pesquisa só que quando você faz a sua pesquisa junto com o briefing do serviço que você presta a pessoa está realmente, ela quer, ela está comprometida em fazer com que aquilo que ela contratou dê muito certo então ela vai realmente responder e sabe uma coisa legal? que você tem perguntas abertas e perguntas mais fechadas quando você faz uma pergunta aberta, por exemplo por que você contratou especificamente o serviço de marketing digital da High Sales? por exemplo, aquelas perguntas muito curtas são perguntas que a gente não leva, são respostas que a gente não leva muito em consideração a gente leva em consideração as respostas mais longas porque a pessoa se deu o trabalho de parar um tempo da vida dela e de realmente responder e você pode ter certeza que nessas respostas mais longas você tem aí copy para o seu negócio, para a sua empresa para você fazer o seu marketing, a sua publicidade então só uma dicasinha bem rápida aí paralelo ao Google Forms bom, como é que você faz então algumas dicas aqui do que a gente utiliza mas você pode utilizar para provas, você pode utilizar para outros tipos de pesquisa e como é que a gente faz? a gente entra então no Google Forms a gente coloca a conta da nossa empresa e a gente clica aqui em branco para criar um novo formulário e aqui existe aí uma série de opções bem legal, bem bacana que você pode ir montando o seu formulário você pode colocar o título do seu formulário uma descrição desse seu formulário você pode aí escolher o tipo de pergunta que você quer então você faz aqui a pergunta e como é que a pessoa vai responder essa pergunta é por multisseleção? não, é uma caixa de seleção aquela que você consegue colocar múltiplas escolhas não, é uma lista suspensa onde você coloca por exemplo, qual a marca do seu carro? Toyota, Volkswagen, etc. então a pessoa escolhe numa lista de opções você pode fazer um upload de arquivos a pessoa pode mandar um arquivo para você você tem uma escala linear que é você ter uma escala de 0 até 10 então você coloca aqui o marcador que você quer e a pessoa dá uma nota eu quero para isso aqui a minha nota é 0 para isso aqui a minha nota é 7 você tem uma escala de grade onde você tem as linhas as perguntas e as respostas você tem também uma escala de grade de múltipla escolha e de seleção única então assim você tem uma série de opções data e hora você pode aqui adicionar uma nova pergunta você pode remover você pode aqui adicionar uma nova sessão então aí eu tenho aqui no meu questionário várias perguntas numa sessão e crio uma nova sessão para eu ter outras perguntas então o seu formulário ele vai sessão número 1, sessão número 2 e assim afora você pode colocar vídeo, imagem, formatar texto olha, realmente é uma opção é uma ferramenta com muitas, muitas, muitas opções deixa eu colocar aqui para o lado esquerdo que vai ficar melhor ok, então aqui você também pode colocar no seu questionário uma descrição dessa pergunta explicando o motivo daquela pergunta você pode limitar uma resposta por coluna ordenar as linhas aleatoriamente olha, tem realmente uma série de opções e depois que você montou o formulário você tem as suas respostas e daí, vamos pegar aqui uma qualquer as respostas que você tem aqui você pode ter o resumo das respostas as perguntas e uma resposta individual então eu quero saber a resposta só dessa pessoa então eu consigo ver individualmente e aí aqui você tem gráficos por exemplo, a gente perguntou de idade eu quero saber qual que é o nosso maior público o nosso maior público está aqui de 29, 25, 25 então o nosso maior público está nessa faixa etária qual que é o gênero ah, o nosso maior público é masculino então te dá uma série uma série de opções nas respostas e é algo realmente muito bacana você pode fazer o download disso imprimir, excluir as respostas e assim vai afora você também tem outras opções que são opções aqui mais avançadas a gente vai falar isso talvez num próximo vídeo você pode customizar o seu formulário então você pode escolher uma imagem escolher cor enfim, são várias opções aqui, tipo de fonte e assim afora você pode então visualizar o seu formulário e você pode também configurar aqui o seu formulário de diversas maneiras então você pode coletar o endereço da pessoa você pode fazer um recibo de respostas todas as vezes que a pessoa terminar uma questão ela pode receber uma resposta ou quando ela solicita ou sempre você pode limitar a pessoa só vai poder responder uma única vez esse questionário você pode editar a pessoa respondeu ela pode editar esse questionário depois que ela enviou ou não a pessoa pode ver gráfico de sumários e respostas de texto a apresentação você pode mostrar uma barra de progresso que é quando a pessoa vai tendo sessões você vai passando por sessões aquela barra de progresso você tem 5 sessões então sessão número 1 uma barra de processo de progresso preenche outra barra para ela entender mais ou menos quanto tempo falta para ela acabar você pode embaralhar a ordem das perguntas por exemplo se você está fazendo um teste você tem lá 200 perguntas e você pode dizer não eu quero para ficar um pouco mais difícil deixar aleatório as perguntas eu posso mostrar o link para enviar outra resposta eu posso dar uma mensagem de confirmação obrigado por você ter preenchido esse questionário e assim vai aí você tem aqui algumas opções de teste eu posso criar um teste posso enviar a nota imediatamente após o teste posso mostrar as perguntas erradas ou não eu posso mostrar as perguntas certas os valores enfim você tem uma série uma série de opções que você consegue configurar no seu Google Forms você pode fazer uma cópia montei aqui um determinado questionário posso fazer a cópia posso excluir gerar um link preenchido automaticamente posso imprimir adicionar colaboradores você pode fazer programação tem um editorzinho de script e você tem aqui algumas preferências que você pode utilizar coletar o e-mail eu acho bem importante você coletar o e-mail da pessoa tornar as perguntas obrigatórias você pode fazer isso de uma forma individual ou todas as perguntas obrigatórias aqui e você pode também deixar a pergunta obrigatória aqui pergunta por pergunta essa é obrigatória aquela não é e assim vai então são essas opções aí e eu pulei uma aqui propositalmente que são os complementos que você tem além de você ter todo esse arsenal de ferramentas do do Google Forms você ainda tem complementos que você pode instalar nos seus formulários e tanto pra você gerenciar os seus formulários quanto pra você manusear os seus questionários então é só você procurar são vários são centenas de 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 opções tá que você pode utilizar em favor da sua pesquisa fechou pessoal então a gente queria passar aqui esse overview geral e se for possível nós vamos criar adiante novas explicações e talvez até um treinamento de Google Forms um abraço a gente se encontra num próximo vídeo tchau 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 tchau